O vídeo do então ministro Favudino, porque alguém está mentindo essa história. Cometem a exaustão, como se repetir, transformasse uma mentira em verdade. Eu recebi um mítico informe da Abin, que é tão secreto que ninguém nunca leu. Nem eu mesmo. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Isso não existe juridicamente, queridos irmãos e irmãs. Quem diz que eu recebi que mostre o tal informe mítico? O senhor consegue informar, por gentileza, senhor Saulo, qual foi esse informe que o ministro, debochando ali naquela comissão de todos os parlamentares, dizendo que ele não recebeu. O senhor pode dizer qual o informe é esse, senhor Saulo? Eu nunca afirmei que o ministro da Justiça recebeu os informes. Eu disse que eu encaminhei, eu disse que os informes foram encaminhados para a diretoria de inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Ai, que burro, dá zero pra ele.